19 de dezembro de 2022, sessão extraordinária, número 47, barra 2022. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Daí Lurte. Presente. Clóvis Brown. Presente. Eumar Francisco Tom. Presente. Ilimar Vesper. Presente. Ivone Chlivre Guilherme. Presente. Joélio Albert. Presente. Joel Ponat. Presente. Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda. Presente. Selene Jastro. Presente. Teodoro Rama. Presente. Valdemiro Jonas. Presente. E Valdivino Manson. Presente. Havendo o nome legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido a todos para cantarmos o hino do município. Santa Maria de Getivá, que se cadira os vales e serras. Valdivino Manson. Valdivino Manson. Presente. Valdivino Manson. Valdivino Manson. Valdivino Manson. Santa Maria de Getimá Que se cante até os vales e serras Ao som da concertina Que a semente germine E não morra as fontes cristalinas Surgiram comunidades Que com fé fizeram história Deslivando tradições Unindo o passado e o presente De nossa terra e nossa gente Tratarão o futuro sonhado Na justiça temos semente Pra gerar a paz que nos damos Santa Maria de Getimá Que se cante até os vales e serras Ao som da concertina Que a semente germine E não morra as fontes cristalinas A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdemiro Jonas Para a sessão de hoje Se encontra em Romanos capítulo 12 Versículo 16 a 19 Que passa a fazer a leitura Tenham por todos o mesmo cuidado Não sejam orgulhosos Mas aceitem serviços humildes Que nenhum de vocês fique pensando Que é sábio Não paguem a ninguém O mal com o mal Procurem agir de tal maneira Que vocês recebam A aprovação dos outros No que depende de vocês Faça do Todo o possível Para viver em paz Com todas as pessoas Meus queridos irmãos Nunca se vinguem de ninguém Pelo contrário Deixem que seja Deus que dê o castigo Pois as escrituras sagradas Dizem Eu me vingarei Eu aceitarei Acertarei contas com eles Diz o Senhor Até aqui Passamos para a hora do dia Convoco o relator da Comissão De Legislação, Justiça e Redação Final Vereador Joel Pona Para a leitura do parecer Ao Projeto de Lei 85 barra 2022 Câmara Municipal de Santa Maria de Tchitibá Estado de Predição Comissão Permanente De Legislação, Justiça e Redação Final Pareceu o Projeto de Lei Nº 85 barra 2022 Que dispõe sobre a criação De gratificação Para os servidores municipais Membros de comissão Para revisão de cadastro Mobiliário Do município de Santa Maria de Tchitibá E de outros De autoria do chefe do poder executivo Justificativa e conclusão O Projeto de Lei Ora submetido A apreciação desta Casa de Leis Tem por objetivo Instituir A comissão para revisão De cadastro mobiliário No município de Santa Maria de Tchitibá Com a atribuição Para proceder A levantamento e procedimento De dados Dos imóveis localizados Na zona urbana No município Atribuir-lhes valores Para fins de lançamento Tributárias Desta forma Por entender Que a referida proposição Está em consoância Com a legislação vigente Bem como Atendo aos interesses Da administração pública Municipal E encaminhamos Para o presidente Submeti-la à discussão E votação Doutor plenário Plenário Doutor Floriano Guilherme 19 de setembro de 2022 Presidente Rogério Shredo Relator Joel Pona Membro Joelho Abre Todos favoráveis Convoco o relator Da comissão de finanças E orçamento Vereador Joelho Abre Para leitura do parecer Ao projeto de lei No 85 barra 2022 Câmara Municipal De Santa Maria de Etibá Estado do Espírito Santo Comissão permanente De finanças E orçamento Parecer Projeto de lei No 85 barra 2022 Que dispõe Sobre a criação De gratificação Para os servidores Municipais Membros da comissão Para revisão Do cadastro imobiliário Do município De Santa Maria de Etibá De autoria E do chefe Do poder executivo Justificativa e conclusão Será concedido Concedido gratificação Fixada Em três parcelas De mil e quinhentos reais Ao servidor designado Para integrar A comissão De revisão Do cadastro imobiliário Do município De Santa Maria de Etibá Devendo o valor Da despesa Ser empenhada E com o pagamento De cada parcela Ao final De cada mês Sendo assim Após a devida análise Encaminhamos para o presidente Submetê-la Discussão e votação Plenário Dr. Floriano Guilherme 19 de dezembro de 2022 Presidente Valdemiro Mans Relator Joelio Abelt Membro Valdemiro Jonas Todos favoráveis Em discussão Boa noite Sr. Presidente Colegas vereadores Vai pegar um funcionário efetivo Da prefeitura Para fazer esse serviço Fazer um cadastro imobiliário O imóvel aqui do centro Não é o mesmo que é Da zona rural Da Vila dos Italianos De Caramuru De Rio Pozmoso De Garrafão Essa pessoa Vai receber um valor E com isso Ela vai Será que não vai Deixar A desejar Na atividade Que ela tem Como Funcionário Já da prefeitura Então Se está se Falando em valores Por que Não se abre Uma licitação E se contrata Uma empresa E faça Com pessoas Que entendam disso Que são da área De saber avaliar Esse imóvel Se aquele local Ali tem Como que O recolhimento De lixo Como que O atendimento Da Excelsa Da Cezan Excelsa não IDP Então eu Sou a favor De abrir uma licitação E contratar Uma empresa Que esteja Apto A fazer isso Então ali Vai ser escolhido Alguns funcionários Ou talvez Vários Ou talvez nem tantos Mas vai se rolar dinheiro Então por que Não pega uma empresa Que vai bater em cima Que entenda Desse assunto aqui É a minha opinião Boa noite Discussão Em votação Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Com 11 votos Favorável E um voto Contra Do Enimar Vespa O projeto 85 Barra 2022 Convoco O relator Da comissão De legislação Justiça Redação final Vereador Joel Pona Para a leitura Do parecer Ao projeto De lei 87 Barra 2022 Câmara Municipal De Santa Maria Tietibá Estado Espírito Santo Comissão Permanente Legislação Justiça Redação Final Apareceu Projeto De lei Número 87 Barra 2022 Que autoriza O chefe De poder Executivo A celebrar O convênio De cooperação Financeira Com a fundação Hospitalar Benefício Concórdio Para cobertura De despesas De custeio De autoreio Do chefe De poder Executivo Justificativa E conclusão O presente Projeto De lei Viabiliza A celebração De convênio Para repasses De recursos Financeiros Oriundos A emendas Parlamentares De bancada E fundação Hospitalar Beneficiente Concordo Referente Aos Incrementos Temporários Ao custeio Dos serviços De atenção Especializada À saúde Os quais Foram Transferidos Para o fundo Municipal Da saúde De santa Maria Titibá Pelo fundo Estadual De saúde Conforme Portaria Número 143 R. 08 De novembro De 2022 Quando a legalidade Formal Ou proposição Vem de Encontro Com as Determinações Legais Não havendo Ilegalidade Ou Incondicionalidade No mesmo Desta forma Encaminhamos Para o Presidente Submetê-la Discussão E votação Plenário Doutor Florano Guilherme 19 de setembro De 2022 Presidente Rogério Estreiro Relator Joel Pona Membro Joel Abre Todos Favoráveis Convoco Relator Da Comissão De Finanças E Orçamento Vereador Joel Abre Para a leitura Do parecer Ao projeto De lei Número 87 Barra 2022 Comissão Permanente De Finanças E Orçamento Parecer Projeto De lei Número 87 Barra 2022 Que autoriza Ao chefe Do Poder Executivo A celebrar Convênio De Cooperação Financeira Com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia Para cobertura De despesas De custeio De autoria Do chefe Do Poder Executivo Justificativa Conclusão O valor Dos recursos Financeiros É de 590 mil Reais Serão repassados A Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia Em parcela Única Os recursos Financeiros Se destinam Ao pagamento De despesas De custeio Da entidade Na forma Descrita Em plano De trabalho Apresentado E já Aprovado Pelo Conselho Municipal De Saúde Desta forma Não havendo Vista Ilegalidade Ou Inconstitucionalidade E dada A importância Do projeto Encaminhamos Para o presidente Submetê-la Discussão E votação Plenário Doutor Floriano Guilherme 19 de Dezembro De 2022 Presidente Valdivino Mansco Favorável Relator Joélio Álvar Favorável E membro Valdemiro Jonas Também Favorável Convoca a relatora Da Comissão De Educação Cultura Saúde Assistência Vereadora Ivone Chirva Guilherme Para a leitura Do parecer Ao projeto De lei Número 87 Barra 2022 Comissão Permanente De Educação Cultura Saúde Assistência Parecer Projeto De lei Número 87 Barra 2022 Que autoriza O chefe Poder Executivo A celebrar Convênio De cooperação Financeira Com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia Para a cobertura De despesas De custeio De autoria Do chefe Do poder Executivo Justificativa E conclusão É inegável Que a saúde Pública É a obrigação De cada ente Público Na esfera De sua Jurisdição Sendo as Disponibilidades Públicas Insuficientes Para garantir A cobertura Essencial A população Em sendo Ofertada Pela iniciativa Privada Sem fins lucrativos Jamais se pode Furtar De sua Contrapartida Assim Caminhamos O projeto Para ser Submetido A discussão Em votação Plenário Doutor Floriano Guilherme 19 de dezembro 2022 Presidente Selene Jastro Favorável Relator Ivone Guilherme Favorável Membro Luciano Alves Da Silva Também Favorável Em discussão Em votação Aqueles que aprovam Permaneça Comissão Aprovado O projeto De lei Numa 87 Barra 2022 Convoca O relator Da comissão De legislação Justiça E redação Final Vereador Joel Pona Para leitura Parecer Ao projeto De lei 88 Barra 2022 Câmara Municipal De Santa Maria Tchitibá Estados Predição Comissão Permanente Legislação Justiça Redação Final Parecer O projeto De lei Número 88 Barra 2022 Que dispõe Sobre alterações Do artigo Primeiro Da lei Municipal 2.201 De 11 de junho De 2019 E de outros providentes De autoria Do chefe Do poder Executivo Justificativa E conclusão O referido Projeto Tem por Objetivo Renovar O contrato De uso De espaço Com a Caixa Econômica Federal O qual Utilizo Desde 2009 Espaço Que pertence A administração Pública Municipal Para promover O atendimento Bancário Por meio De Contrato De Sessão De uso Mediante Autorização Legislativa Municipal Desta forma Por entender Que a referida Proposição Está em Consoância Com a legislação Vigente Bem como Atende As interesses Da administração Pública Municipal Encaminhamos Para o Presidente Submedir A discussão E votação Plenário Doutor Floriano Guilherme 19 de setembro De 2022 Presidente Rogério Schreire Patriota Favorável Relator Joel PSB Favorável Membro Joel Abre PTB Favorável É discussão Colegas Vereadores Caixa Econômica Federal Um banco Tão Grande Nacional Usando Um prédio Público Municipal Se o Banco do Estado Também quiser Um espaço O Banestes Temos que dar Também Se dá para um Tem que dar para outro E sem contar Com o atendimento Precário Que tem ali Infelizmente Quando Vim como vereador A caixa já estava ali Porque se tivesse sido Na minha época Teria sido Desfavorável Não teria Deixado Um banco Que tem lucro Usar um Espaço Da prefeitura Naquela época A Secretaria De Saúde Não estava ali Ela estava em outro local Mas a Secretaria De Saúde Onde ela está hoje Que é em frente Está precisando De espaço Ali está apertado Mas como Só é seis meses Já aguentou tantos anos Quase dez anos Ou até mais de dez anos Não sei Então só esses seis meses Dá para suportar Mas eu acho Muito engraçado Um banco Dessa Um banco Que mexe com FGTS Olha só o giro Que aquele banco tem Por que Não se conseguiu Santa Maria Tem vários pontos Para alugar Talvez até se retirasse Um pouco do centro Para não ter Uma aglomeração Tão grande De habitantes Mas tudo bem Já foi feito Então esses seis meses Dá para suportar ainda Mas Próxima vez Quando vai se Analisar Uma situação dessa Não sei Quem Como que foi Pedido Daquela vez Mas acho Um absurdo Isso ter ocorrido Lá atrás já Meu muito obrigado Em discussão Em votação Aqueles que aprovam Permaneça como estão Aprovado Projeto de lei Número 88 Barra 2022 Convoco o relator Da comissão De legislação Justiça Redação final Vereador Joel Pona Para leitura Do parecer Ao projeto De lei 89 Barra 2022 Câmara Municipal De Santa Maria De Tchitibá Estado Espirito Santo Comissão Permanente Legislação Justiça Redação final Apareceu Projeto de lei Número 89 Barra 2022 Autoriza o chefe De poder executivo A celebrar Termo ativo Ao convênio FMS Número 004 Barra 2022 O qual foi firmado Com a fundação Hospitalar Beneficia em concordo Para desenvolvimento De ação E serviços De saúde De autoreio Do chefe De poder executivo Justificativo Justificativa Justificativa E conclusão O presente Projeto De lei Viabiliza A celebração De tema Adjetivo Ao convênio FMS Número 004 Barra 2022 O qual foi firmado Por si são Vem de encontro Com as determinações Legal Não havendo Ilegalidade Ou incondicionalidade No mesmo Desta forma Encaminhamos Para o presidente Submetê-la A discussão E votação Plenário Doutor Florano Guilherme 19 de setembro De 2022 Presidente Rogério Estrela Relator Joel Ponant Membro Joel Abre Todos Favorável Convoco O relator Da comissão De finanças Orçamento Vereador Joel Para leitura Do parecer Ao projeto De lei Número 89 Barra 2022 Câmara Municipal De Santa Maria Estivar Estado Espírito Santo Comissão Permanente De Finanças E Orçamento Parecer Projeto De lei Número 89 Barra 2022 Que autoriza O chefe Do poder Executivo A celebrar Termo Adjetivo De convênio FMS Número 004 Barra 2022 O qual Foi firmado Com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia Para o desenvolvimento De ações E serviços De saúde De autoria Do chefe Do poder Executivo Justificativa Conclusão O repasse Será No montante De 200 mil Reais E serão Repassados A Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia Em parcela Única Sendo assim Após devida Análise Não havendo Irregularidades Encaminhamos Para o presidente Submetê-la Discussão E votação Plenário Doutor 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 Floriano Guilherme 19 de Dezembro De 2022 Presidente Valdivino Mansk Favorável Relator Joelio Albre Favorável E membro Valdemiro Jonas Também Favorável Convoco A relatora Da Comissão Da Comissão Da Educação Cultura Saúde Assistência Vereadora Ivone Chirva Guilherme Para a leitura Do parecer Ao projeto De lei Número 89 Barra 2022 Comissão Permanente De Educação Cultura Saúde Assistência Parecer Projeto De lei Número 89 Barra 2022 Que autoriza Ao chefe Do poder Executivo A celebrar Termo Aditivo Ao convênio FMS Número 004 Barra 2022 O qual Foi firmado Com a fundação Hospitalar Beneficente Concórdia Para o desenvolvimento De ações E serviços De saúde De autoria Do chefe Do poder Executivo Justificativa E conclusão A fundação Hospitalar Beneficente Concórdia É uma entidade Filantrópica De direito Privado Reconhecida Como de utilidade Pública Municipal Estadual E federal Devido aos relevantes Serviços Prestados Como mantenedora Do hospital Concórdia O hospital Localiza-se No centro Santa Maria De Itibá Possuindo 1732 45 Métros Quadrados De área Construída Com um total De 58 Leitos Sendo que Desses 56 Leitos São destinados Ao sistema Único de saúde SUS Para atendimento Nas especialidades De clínicas Médicos Cirurgia Geral Obstetrícia E pediatria Recebendo demandas De cidadãos De Santa Maria De Itibá E também De municípios Vizinhos Assim Encaminhamos O projeto Para ser Submetido A discussão E votação Plenário Doutor Floriano Guilherme 19 de dezembro 2022 Presidente Selene Jassu Favorável Relator Ivone Guilherme Também Favorável Membro Luciano Alves da Silva Favorável Em discussão Em votação Aqueles que aprovam Permaneça Comissão Aprovado Projeto De Lei Número 89 Barra 2022 Convoco Relator Da Comissão De Legislação Justiça Redação Final Vereador Joel Ponas Para leitura Do parecer Ao projeto De Lei Complementar 90 Barra 2022 Câmara Municipal De Santa Maria Tietibá Estado Espírito Santo Comissão Permanente Legislação Justiça Redação Final Apareceu Projeto De Lei Complementar Número 90 Barra 2022 Que dispõe Sobre a criação De cargos Vencimentos Para o exercício Execução De programas De secretaria Do esporte E lazer Do município De Santa Maria Tietibá E de outros Providências De autoria E do chefe De poder executivo Justificativa Conclusão E conclusão O referente Projeto Cria Os cargos Ressaltando Que os cargos Não serão De provimentos Efetivos E nem Comissionados Tendo em vista Sua natureza Ser de caráter Temporário E excepcional E serão Regidos De finanças Orçamento Vereador Joelio Abre para Leitura Do parecer Ao projeto De lei Complementar 90 Barra 2022 Comissão Permanente De finanças De orçamento Parecer Projeto De lei Número 90 Barra 2022 Que dispõe Sobre a criação De cargos Vencimentos Para a execução De programas Da Secretaria De Esportes E Lazer Do município De Santa Maria Tietibá E da outras Providências De autoria E do chefe Do poder executivo Justificativa E conclusão Ressalta-se Que o preenchimento Dos cargos Criados Pela presente Lei Se dará Por meio De processo Seletivo Simplificado Nos termos Do artigo Terceiro Da lei Municipal Número 1738 Barra 2014 E as despesas Decorrentes Da implantação Da presente Lei Correrão A conta De dotação Própria Do orçamento Vigente No âmbito De competência Desta comissão Não encontramos Qualquer óbice A regular Tramitação Do presente Projeto De lei Assim Caminhamos Para o presidente Submetê-la A discussão E votação Plenário Dr. Floriano Guilherme 19 de dezembro De 2022 Presidente Valdivino Mansk Relator E membro Valdemiro Jonas Todos favoráveis Convoco a relatora Da comissão Da educação Cultura Saúde Assistência Vereadora Ivone Chirivo Guilherme Para a leitura Do parecer Ao projeto De complementar 90 barra 2022 2022 Comissão Comissão Permanente De educação Cultura Saúde Assistência Parecer Projeto De lei Complementar Número 90 barra 2022 Que dispõe Sobre a criação De cargos Vencimentos Para a execução De programas Da secretaria De esportes E lazer Do município Santa Maria De Itibá E da outras Providências De autoria Do chefe Do poder Executivo Justificativa E conclusão A criação Dos referidos Cargos Serão para Atender As demandas Existentes Na secretaria De esportes E lazer Fazendo-se necessário A criação De cargos Específicos Para desenvolvimento Dos projetos Que são ofertados Para a população No núcleo De artes marciais Diante disso E de análise Dessa comissão Encaminhamos Para a presidência Submetê-lo A discussão E votação Plenário Doutor Floriano Guilherme 19 de dezembro 2022 Presidente Selene Já desfavorável Relator Doutor Ivone Selene Favorável Luciano Membro Luciano Alza Silva Também Favorável Em discussão Em votação Aqueles que aprovam Permaneça Comissão Aprovado Projeto De lei Cumprimentar 90 barra 2022 Convoco Relator Da comissão De legislação Justiça Edação Final Vereador Joel Pona Para a leitura Do parecer Ao projeto De lei 91 barra 2022 Câmara Municipal De Santa Maria Tite Basta Dispredição Comissão Comissão Permanente Legislação Justiça Redação Final Apareceu Projeto De lei 91 barra 2022 Que institui O programa De recuperação Fiscal Do município De Santa Maria Titibá Espírito Santo Refis 2023 E de outros Providentes De autoria Do chefe De poder Executivo Justificativa E conclusão A competente De apresentar O projeto É o do município Pois Concerne A instituição E arrecadação Dos seus tributos Também Compreende A instituição De benefícios E incentivos Fiscais Bem como A formulação De programas De regularização Fiscal Conforme O projeto De lei Em tela Desta forma Por entender Que a referida Proposição Está em consoância Com a legislação Vigente Bem como Atendo Os interesses Da administração Pública Municipal E encaminhamos Para o presidente Submetido a discussão E votação Plenário Doutor Floriano Guilherme 19 de setembro De 2022 Presidente O cheiro Estreiro Favorável Relator Joel Pona Favorável Membro Joel Também Favorável Convoco O relator Da comissão De finanças Orçamento Vereador Joel Para leitura Do parecer Ao projeto De lei 91 barra 2022 Câmara Municipal De Santa Maria de Atibá Estado Espírito Santo Comissão Permanente De Finanças E Orçamento Parecer Projeto De lei 91 barra 2022 Que institui O programa De recuperação Fiscal Do município De Santa Maria de Atibá Refis 2023 E dá outras providências De autoria Do chefe Do poder executivo Justificativa E conclusão O projeto Tem a finalidade De conceder Aos contribuintes Descontos Progressivos Em percentuais Distintos Sobre os juros E as multas De acordo Com a quantidade De parcelas Sendo na hipótese De pagamento Em parcela única O desconto De 100% Dos juros E das multas De mora e punitiva Para pagamento Em até 31 de julho De 2023 De 2023 Desconto De 90% Dos juros E das multas De mora e punitiva Se efetuar o pagamento De 1º de agosto De 2023 Até 31 de outubro De 2023 E desconto De 80% Dos juros E das multas De mora e punitiva Se efetuar o pagamento Em até 1º de novembro De 2023 Até 15 de dezembro De 2023 Sendo assim Após a devida análise Não havendo Irregularidades Encaminhamos para o presidente Submetê-la Discussão E votação Plenário Dr. Floriano Guilherme 19 de dezembro De 2022 Presidente Joelio Álvaro Favorável E membro Valdemiro Jonas Também favorável Em discussão Que bom A pessoa já tem uma dívida Já tem dificuldade De pagar E com juros E multa Tudo isso Ele não vai conseguir Nunca acertar Essa dívida dele Então parabéns Para pelo menos Receber o capital É um ditado Melhor um passarinho Na mão Do que dois voando Parabéns Pela comissão Que votou favorável E ao prefeito Que teve essa Gentileza De fazer com que a pessoa Quite essa dívida ativa Parabéns Continua em discussão Em votação Aqueles que aprovam Permaneça comissão Aprovado o projeto De lei Nº 91 Bar 2022 Convoco o relator Da comissão De legislação Justiça da ação Final Vereador Joel Pona para leitura Do parecer Ao projeto de lei 92 Bar 2022 Câmara Municipal De Santa Maria Tietibá Estado do Espírito Santo Comissão Permanente Legislação Justiça Redação Final Apareceu Lei complementar Nº 92 Barra 2022 Que altera Lei complementar Municipal Nº 20 2.511 Barra 2011 De autoria De outros providentes De autoria Do chefe de poder Executivo Justificativa e conclusão A referir do projeto Visa alterar A lei complementar Nº 2.511 Barra 2011 Para fins de adequar As determinações Contidas Na emenda Concessional Nº 103 O projeto Está em conformidade Com a legislação Vigente E desta forma Encaminhamos Para o presidente Submetê-la A discussão E votação Plenário Dr. Floriano Guilherme 19 de setembro De 2022 Presidente Rogério Favorável Relator Joel Apono Favorável Membro Joel Abra Também Favorável Convoco Relator Da comissão De finanças E orçamento Vereador Joel Abra Para leitura Do parecer Ao projeto De lei Nº 92 Barra 2022 Câmara Municipal Câmara Municipal De Santa Maria de Atibá Estado Espírito Santo Comissão Permanente De finanças E orçamento Parecer Projeto De lei Nº 92 Barra 2022 Que altera A lei Complementar Municipal Nº 2511 Barra 2011 E da outras Providências De autoria Do chefe Do poder Executivo Justificativa E conclusão As alterações Do texto Somente Exemplificam A formalização Da realização Desse cálculo De média Aritmética Simples Em que após a apuração Das contribuições E remunerações Para a base De cálculo Em que devem Ser corrigidos Mensalmente Deve-se utilizar Correspondente A 100% Do valor apurado E assim em diante Aplicar o percentual Estabelecido No texto Da legislação A aplicação Da forma Da fórmula Do cálculo Condiz Com o que Está previsto Na reforma Previdenciária Instituída Por meio Da emenda Complementar 103 Barra 2019 No âmbito De competência Desta comissão Não encontramos Qualquer óbice A regular tramitação Do presente projeto De lei Assim caminhamos Para o presidente Submetê-lo A discussão Em votação Plenário Doutor Floriano Guilherme 19 de dezembro De 2022 Presidente Valdevino Mansco Favorável Relator Joelho Álvar Favorável E membro Valdemiro Jonas Também favorável Em discussão Em votação Aqueles que aprovam Permaneça Comissão Aprovado o projeto De lei Número 92 Barra 2022 Convoco o relator Da comissão De legislação Justiça Redação final Vereador Joel Pona Para a leitura do parecer Ao projeto De lei Número 18 Barra 2022 Câmara Municipal De Santa Maria Tchitibá Estado Espirito Santo Comissão Permanente Legislação Justiça Redação Final Apareceu o projeto De lei Número 18 Barra 2022 Que institui E inclui No calendário Oficial Eventos De Município De Santa Maria Tchitibá Passeata Contra a violência A mulher E de outros Providentes De autoria Da vereadora Selene Chastro Justificativa E conclusão Ressalta-se Que a Passeata Contra a violência A mulher Será realizada Anualmente Na última semana Do mês De março Desta forma Por entender Que a referida Proposição Está em Consoante Com a legislação Vigente Bem como Atendo As interesses Da administração Pública Municipal E encaminhamos Para o presidente Submetê-la Discussão E votação Plenário Doutor Floriano Guilherme 19 de setembro De 2022 Presidente Ocheiro Estreiro Favorável Relator Joel Pona Favorável Membro Joel Também Favorável Em discussão Em votação Aqueles que aprovam Permaneça Comissão Aprovado Projeto De lei Número 18 Barra 2022 Convoco Relator Da comissão De legislação Justiça Redação Redação Final Apareceu Projeto De lei Número 50 Barra 2022 Que institui E inclui No calendário Oficial De eventos Do município De Santa Maria Tchibá O dia Do chuchu E de outros Providentes De autoria Do presidente Realmar Francisco Tom Justificativa E conclusão O dia Do chuchu Será Comemorado Anualmente No dia 27 de agosto E poderá ser Promovido Eventos Beneficientes Educativos Culturais E festivos Pelo poder Executivo O projeto Está em conformidade Com a legislação Vigente E por isso Encaminhamos Para o presidente Submetê-lo A discussão E votação Plenário Dr. Floriano Guilherme 19 de setembro De 2022 Presidente Rochério Schroeder Patriota Favorável Relator Joel Pona PSB Favorável Membro Joelio Ábal PTB Favorável Em discussão Boa noite a todos Eu gostaria aqui De parabenizar O Elmar Francisco Tom Presidente da Câmara Municipal Ainda vigente Até dia 31 Pelo Projeto de lei A comunidade dele Todos nós sabemos No município De Santa Maria de Itibá São os maiores Produtores De chuchu E pensa Num povo E numa comunidade Unida Então parabéns Aqui Nada mais justo Como diz o amigo Vereador Ilimar Não só a CEASA do Espírito Santo Mas CEASA de São Paulo Dentre outros tantos locais Recebem o chuchu De Santa Maria de Itibá Então parabéns ao presidente Parabéns ao Mazin Então Por esse projeto de lei E uma justa Homenagem A todos Agricultores Produtores de chuchu Do município de Santa Maria de Itibá Continua a discussão Também quero Falar um pouquinho Sobre esse projeto É um sonho Daquela comunidade Há muitos anos Fazer esse projeto E a gente Veio conversando Até que a gente Conseguiu uma data Para a gente Poder fazer Esse projeto Para ter essa festa Do chuchu Que pode fazer Várias coisas Com o chuchu É o doce do chuchu A cocada de chuchu Então tem várias coisas Que pode fazer Então Eu quero aqui É uma grande homenagem Para aqueles produtores De chuchu Porque antigamente O recreio Era o maior produtor De batata Do nosso município Antigamente Isso é muitos anos Que era Santa Leopoldina Quando existia O finado Ota Gumpse Ota Tom Então eles plantavam Muita batata E depois disso Vem essa tradição Que começou lá Pelas famílias Federico Esse incentivo De produzir chuchu Na nossa comunidade Então isso é importante Que agora Que os produtores Vão ter a festa do chuchu Para mostrar O que é o produto Porque lá É os maiores produtores Lá nós temos Quatro compradores De verdura Que mandam a verdura Para São Paulo Para Bahia Para o sul E até para Rondônia Vai a mercadoria Do nosso lugar lá Que manda para lá Então é do município todo Mas é a região Que produz muito chuchu Então quero agradecer Vereadores Por todo mundo Votar a favor Desse projeto Que é um projeto De grande natureza Para aquela comunidade De recreio Para o nosso município Santa Maria de Itibá Eu tenho certeza Que a primeira festa Não vai ser uma festa Assim enorme Mas vai ser uma festa Para começar a tradição Dentro de Santa Maria de Itibá Em votação Aqueles que aprovam E permaneçam como estão Aprovado o projeto de lei Num 50 barra 2022 Não havendo mais nada a tratar Em nome de Deus Está encerrada a sessão E um bom recesso Para os vereadores Muito obrigado Tchau 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 Tchau